Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu vou fazer um croquete de carne moída então vamos lá para os ingredientes aqui nós vamos precisar de uma cebola picada 800 ml de água 500 gramas de carne moída 4 xícaras de farinha de trigo 1 colher de molho de tomate 1 colher de manteiga 1 colher de sal e 1 colher de colorau 3 alhos picados salsa e cebolinha desidratada e uma pitadinha de pimenta do reino eu vou colocar aqui um pouquinho de azeite e vou acrescentar a cebola e o alho e vou deixar dar uma fricadinha agora eu vou acrescentar a carne moída vou deixar fritando um pouquinho e já vou acrescentar a manteiga agora pessoal, vou acrescentar o colorau o molho de tomate e só metade de sal acrescentando um pouquinho de pimenta do reino e a salsinha, a cebolinha e a cebola desidratada vou colocar agora os 800 ml de água então pessoal, agora eu vou acrescentar as 4 xícaras de farinha de frio vocês percebem que a água está fervendo, tá? quando estiver assim, ó desgrudando da panela tá vendo, ó nós vamos tirar e vou colocar num prato pra poder esfriar então pessoal, pra empanar eu vou precisar de 2 ovos, tá? e vou acrescentar um pouquinho de leite tá? pra render e a farinha de rosca e aqui tá a nossa massa olha que linda aí eu vou mexer aqui agora pessoal, pega uma quantidade boa, né? pra nós fazer o nosso croquete de carne moída e nós vamos fazer assim em todo aí nós vamos colocar aqui e nós vamos colocar aqui, ó na farinha de rosca vou fazer assim em todo olha pessoal como ficou e agora eu vou colocar aqui pra fritar pessoal, ó vou tirar aqui pra vocês olha que lindo então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado da receita de hoje então já vai se inscrevendo ativando o sininho curte, comente, compartilhe e me segue nas redes sociais beijos e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí